Ninguém pode explicar de onde vem o vento Ninguém sabe o caminho da águia no céu Quem é que pode ler a mente e o pensamento? Quem é que para a terra em pleno movimento? Que ensina as ateiras fabricarem mel? Quem foi que pôs o sal no mar misterioso? Não deixe o arco-íris nunca desbotar Quem é que planta e cola em terra no rochoso? Que faz do amarelo ouro precioso? Mistérios do meu Deus ninguém pode explicar As aves não plantam, não colhem, não fiam, não juntam os celeiros Contudo Deus cuida das aves com seu poder Um dia Jesus explicou para seus discípulos Que nada disso para Deus vale mais que você Você vale mais que as belezas do mundo É Deus que te enxerga com amor mais profundo A águia que voa o mar com seus peixes Não se comparam a você Deus não te mostra por nada daqui Não existe própria sua por aí Você é o único Deus que dá forças Para prosseguir Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu O seu nome no céu escreveu Deus não te esqueceu As aves não plantam, não colhem, não fiam, não juntam os celeiros Contudo Deus cuida das aves com seu poder Um dia Jesus explicou para seus discípulos Que nada disso para Deus vale mais que você Você vale mais que as belezas do mundo É Deus que te enxerga com amor mais profundo A águia que voa o mar com seus peixes Não se comparam a você Deus não te troca por nada daqui Não existe cópia sua por aí Você é o único Deus que dá forças Para prosseguir Deus não te esqueceu 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 Uai, seu app de vídeos curtos.